Bem, para essa aula vamos continuar com a escala menor harmônica passando os outros últimos desenhos da escala menor harmônica Beleza? Ficou bem redundante isso aí, mas é isso mesmo Como eu falei, estuda sempre com o metrônomo Começa lento, depois você vai acelerando e com certeza você chegará a um efeito bem interessante Só não se preocupa muito em ter muita velocidade em priorizar a velocidade Porque é legal você se preocupar principalmente com a questão da técnica e com a precisão, vamos dizer assim e com a clareza dos sons Além disso, se preocupar muito também com aonde eu encontro determinados intervalos da escala Beleza? Então vamos lá, vamos aos últimos exemplos E aí 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 É isso aí E 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 aí